Bom dia Regina! Bom dia! E onde estamos nós hoje? Estamos chegando em Blois Saindo cedinho de Paris Nos perdemos, nos encontramos Enfim chegamos Joana d'Arc esteve aqui em Blois Organizando as suas tropas 1429 Daqui parte parte Tá olhando Ai que solzinho bom Hein? Que solzinho bom Tá com tanto frio assim? Tô Olha que chão Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.